Oi amados, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube Artes Reciclagem com Cláudia Lopes. Amados, olha que trabalho mais legal. Aqui são pedaços de madeiras que eu aproveito. Então eu faço esse trabalho aqui, ó. Todos são porta-canetas. Porta-caneta. Isso aqui é o tucano. Olha. Olha só que legal. Todos com pedaços de madeira. Então são pedaços de madeira que portam a caneta. Porta-caneta. Todos. Toda madeira reaproveitada. Espero que fique aí a ideia. Ok? Com os pedacinhos. Esses cactãozinhos são muito bonitinhos, olha. Os porta-caneta. Aqui Aracati, Ceará. Minha cidade. Olha que bonitinho. E outros trabalhos também que eu faço com os pedaços de madeira, com as portas de armário, de guarda-roupa, né? Que as pessoas jogam aí. E é isso. E é isso. Beijinho. Se gostou, dá uma curtida. Se inscreva no meu canal. Se não gostou, dá uma curtida e se inscreva no meu canal. Beijos.